Opa gente, daqui a pouco a gente começa aqui o nosso bate-papo com o Pai Togum Opa, candidato, pré-candidato a vereador, a vereança aqui de São Paulo Vou falar um pouquinho da experiência dele, política e combate ao preconceito, preconceito religioso, preconceito racial Aí na vida política que ele teve, que é longa Olá gente, Leonardo, Wellington, Márcio, bem-vindos, Caio Sejam bem-vindos, daqui a pouco a gente vai começar o papo aqui com o Pai Togum Falar aí da experiência dele na luta contra o racismo e contra o preconceito religioso E na plataforma dele para a vereança, aí na futura candidatura dele para a vereadora de São Paulo Oi Marcelo, seja bem-vindo Leonardo, bem-vindo, Mós Daqui a pouco a gente vai começar aqui Ô Pepe, obrigado aí pela notícia sobre o som Bacana Sobre o PL, né? Sim, Leonardo, uma boa sim Vou colocar a tela aqui Ô pessoal de Arroio 30, Santa Catarina, bacana, bem-vindos Vitão, seja bem-vindo Ó, notícia aqui, logo mais o Pai Togum tá entrando aqui pra conversar com a gente Isso aí Ô Verlange, bem-vindo aí Só aguardando aqui o Pai Togum, a gente vai conversar sobre a luta dele aí, sobre a liderança religiosa que ele faz E combate ao racismo, a intolerância às religiões de matrizes africanas, a gente tem aí muito que aprender e ouvir do Pai Togum E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só esperando ele entrar, já inclui ele aqui na nossa conversa para a gente falar com ele. Tá aqui. Deixa eu só incluir. Entrou sim, entrou, já coloquei ele aqui. Obrigado. Bom, Marcelo, seja bem-vindo. Bom, gente, estou só esperando aqui conectar, mas ele já está aí para entrar. Vou tentar de novo aqui. Bom, Marcelo, seja bem-vindo. Já coloquei aqui o Carlos Eduardo para colocar, mas a conexão não está completando. Vamos ver se... Ele não está conseguindo participar. Pedro, você consegue, será, falar com ele? Eu vou tentando de novo aqui. Está me dando... Oh, pronto. Acho que agora foi. Acho que a câmera está invertida, está do outro lado. Pronto. Pronto. Boa tarde. Boa tarde, pai. Como vai o senhor? Bem, graças a Deus em você. Leandro, tudo na paz? Tudo na paz. Muito obrigado aí pela participação aqui no 12 por 18 para fazer esse bate-papo com a gente aqui no Instagram do PDT da Capital, né? Eu queria agradecer. Eu queria agradecer. Eu queria apresentar o senhor. Para quem ainda não sabe, né? O pai Carlos Togum, ele é um líder religioso. Ele reúne em si na liderança dele, né? Vários seguidores das religiões de matriz africana, dentre elas o Candomblé e o Umbanda, né? É um militante na área, militante contra o preconceito religioso, contra o preconceito racial, né? Nasceu em São Paulo, é paulista da Gema, como muitos da gente, trabalha desde cedo e logo aos 17 anos, me corrija se eu estiver errado, pai Togum, o senhor já se descobriu como pai de santo, né? E passou a não só exercer essa liderança dentro da religião, mas também a militância contra o preconceito, tanto religioso quanto racial, né? Seria isso. E o senhor, desde então, tem essa consciência, essa, vamos dizer assim, essa atitude política. Sim, com certeza. Está tudo correto, não está tudo perfeito. Está ótimo. É isso aí. Pai Togum, a gente sempre começa os nossos programas aqui com uma perguntinha, às vezes um pouquinho mais espinhosa, assim, para a gente começar bem. Já que o programa é curto, a gente aproveita aí para dar uma espesinhada. Deixa eu perguntar para o senhor, o senhor acha que o Brasil compreende o Candomblé e a Umbanda? Não, ainda não está, não é totalmente compreensível para algumas pessoas. Algumas pessoas, por orientações e por, não só orientações, muitas vezes por não ter conhecimento de fato, do que a religião interpreta ela muito mal, porque o pessoal acredita que o Candomblé é uma religião demonia, que não tem nada a ver com o demônio, nós não cultuamos o demônio. Assim como qualquer outra religião, acima de tudo cultuamos Deus, a natureza, a sinceridade, humildade, simplicidade. devido a, muitas vezes pela própria mídia e por desinformação, acabam tendo uma visão totalmente errônea do que é a religião em si. Mas o Brasil ainda não está totalmente conscientizado de fato do que é a religião Candomblé, do que é o culto africano. Entendi. E quando o senhor se apresenta, porque o senhor tem essa atividade em si, o senhor é pai de santo, o senhor se apresenta com as pessoas e informa isso para elas, o senhor tem reações diferentes, e algumas pessoas ficam curiosas, outras pessoas ficam receosas, existe essa experiência diária com as suas relações pessoais no dia a dia? Sim, com certeza. Tem pessoas que entendem um pouco, há outras que procuram perguntar, saber como é que funciona. Eu tento orientar e passar o que é possível para que fique compreensível e entendível. Mas infelizmente tem outros que ainda tem aquele receio, um certo medo, que aí é a coisa que a gente vai construindo aos pouquinhos devagar, para que a pessoa entenda que não é aquilo que foi passado para ela. Não, está certo. E dentro dessa tentativa da gente mesmo, entender aí e se aproximar mais e perder qualquer tipo de preconceito, a diferença entre o Candomblé e a Umbanda, que o senhor poderia dizer para a gente de uma maneira simples, até rápida, mas que quem quiser se aproximar mais pode já começar com um ponto de partida. Bom, a diferença é a seguinte, o Candomblé é tradição de cultura africana. A Umbanda é um culto que foi nascido aqui no Brasil, então é um culto afro-brasileiro. Agora o Candomblé já é a cultura afro, é essa a diferença. Mas todos acabam se levando a fé, a espiritualidade, ao culto orixá. A diferença só é essa. Entendi. Aqui a gente, a Umbanda é um pouquinho mais brasileira, vamos dizer assim, se pudesse fazer um comentário. Legal. A Umbanda é mais brasileira, correto. Pai Togum, a gente teve há duas semanas atrás a reversão de uma decisão judicial que foi dada lá em Arassatuba, em que uma mãe havia perdido a guarda da filha dela de 12 anos de idade, porque a avó dela, a avó, a mãe da mãe, perdeu a guarda, havia denunciado que ela estaria sofrendo maus tratos justamente por ter passado por um processo de iniciação no Candomblé, que nada mais era um processo absolutamente comum dentro da tradição, e quem vai ler a notícia, pelo menos isso a mídia manteve, vê que não há nenhum problema. O senhor já disse que há muito desconhecimento, para mim é muito claro que houve um desconhecimento da autoridade ali, do juiz, a respeito de como que é. naquela linha que eu falei desde o começo, para a gente tentar empurrar uma pergunta um pouco mais ácida. O que o senhor acha que o pessoal do Candomblé, o pessoal praticante, está faltando fazer ou precisa fazer, precisa de ajuda para fazer também, às vezes não é nem faltar, para que esse desconhecimento não se propague ou pelo menos não viseje da maneira que aconteceu ali? Leandro, é assim, a luta nossa, não só minha, como todas as pessoas de Candomblé, Umbanda, a nossa luta é muito grande, para demonstrar e passar para as pessoas que a nossa religião não é, como eu já havia dito antes, não é uma religião demoníaca, entende? Lutar, nós lutamos constantemente, a diferença é que a gente não temos espaços, nem espaços públicos e muito menos mídia, para poder nos deixar com livre a vida, para poder explicar e orientar e mostrar que a nossa religião não é aquilo que é passada à frente para os outros. Mas agora com o PDT, enfim, estamos aí na luta para poder defender a nossa causa e, acima de tudo, mostrar para a população que não somos aquilo que é dito de nós, nós não temos nada a ver com religião demoníaca, mas sim um culto que reverencia a natureza e, acima de tudo, desde o nosso culto, nós temos a primória de tudo. A humildade, o respeito para com as pessoas e a nossa lei primordial é o respeito para com os mais velhos e o respeito para com os novos, porque os novos serão o nosso futuro lá na frente. Então, é assim, as pessoas, antes de julgar, tem que primeiro, eu penso dessa seguinte forma, é o que eu faço, antes de uma pessoa julgar, seja qual for a religião, não importa qual seja ela, primeiro conheça, procure saber, ter noção do que é aquela religião antes de julgar ou falar dela. Porque, eu penso comigo, quem tem o direito de não julgar é Deus e ser humano nenhum tem o direito de julgar a religião e a vida de ninguém. Essa é a minha forma de pensar, é o que eu passo para todos. Não, com certeza. E o senhor acha que essa questão de conseguir caminhos, principalmente no espaço cultural, ali poderia ser, o senhor, quando for candidato e se tudo der certo, conseguir uma vaga na vereança, o senhor acha que o caminho pela cultura, o que o senhor acha de uma experiência que poderia dar certo ali para incentivar as pessoas a conhecerem mais as religiões de matriz africana? Bom, eu acredito da seguinte forma, sigo ganhando a primeira coisa que acho que tem que ser executada de imediato, é mostrar não só ao povo que não tem conhecimento, como também administrar a orientação nas escolas, porque nas escolas é muito orientado, ensinado o catolicismo, o evangelho, as pessoas evangélicas e a nossa cultura não é aberta nesse espaço. Você vê que tem livros de tudo, tem livros que falam sobre as histórias católicas, os livros que falam sobre o evangelismo e o nosso, são poucos os livros, mas esses livros não são apresentados às crianças. Eu acho que, assim como tem pessoas evangélicas, católicas, budistas, também temos crianças do nosso culto na escola. Então, se o pai ou a mãe não querem aceitar, tudo bem, mas acho que a orientação tem que ser dada, principalmente para a criança crescer e ter a ciência de saber dividir e separar, que cada um tem o seu direito de fé, de processá-la e, acima de tudo, entender que aquilo que é passado é errado, porque não existe religião demoníaca dentro do nosso culto. É uma falta de desconhecimento total, completamente. Eu falo assim, agora o senhor falando isso me veio na mente, por exemplo, a minha experiência no ensino médio. O ensino médio foi entre 2001 e 2003. Não sei se mudou muita coisa ali, mas imagino que não. Mas a gente teve toda a história ali da igreja católica, desde as coisas ruins, a inquisição mais era a história da igreja católica, de como é que era. E vem junto toda uma cultura. Da história das religiões africanas ou do Umbana, a gente teve uma... Eu lembro de ter tido mais uma parte minúscula, assim. É evidente aí a falta de interesse que precisa mudar, né? Eu acredito. Se o senhor concorda, mas... Concordo plenamente. Tem que mudar com certeza, porque se as pessoas, para poderem ter aprendizado e compreensão de tudo que há na vida, para isso tem que ter orientação e ensinamento. Se não tiver orientação e ensinamento, fica difícil de compreender. Vai entender só aquilo que é passado. E, para isso, tem que ter essa abertura, principalmente nas escolas. Eu acredito que também possa... Tem que ter aquela... Agora que está começando a abrir um pouco mais a coisa de teatro, que fala um pouco mais do culto, mas tudo isso que se quer ligar da cultura, que seja para o bem de ensinamento, orientação e explicação do que é o culto candomblesista e umbandista, é maravilhoso. Então, vamos trabalhar e batalhar para isso. No mínimo, o que é, né? Pelo menos. E deixar a liberdade de descrença aí, como o senhor mesmo disse, né? E, pai, a gente tem uma coisa aqui que você falou, que me pegou aqui agora há pouco, que a religião, o candomblé e ombanda são religiões de paz, né? E paz envolve diálogo. E, muitas vezes, a gente está vendo o diálogo sendo fechado por autoridades religiosas aí de outras crenças. A gente sabe que, às vezes, por intenções populistas. Não vou falar nomes aqui de alguns passores e tal. Mas, por outro lado, a gente verificando... Inclusive, dentro do PDT, a gente tem muita gente de outras religiões, religiões cristãs, que estão absolutamente abertas para o diálogo. Como que o senhor vê isso? Como que o senhor vê, de um lado, um ataque populista, baixo, raso, que a gente vê por aí, já viu até outras religiões sofrendo, mas agora parece que, infelizmente, vocês são a bola da vez, e vamos ser bem sinceros. E, por outro lado, uma necessidade de diálogo para a promoção dessa paz. O que o senhor vê dentro desse cenário conflituoso? Leandro, é assim, o que você acabou de relatar. Os ataques contra a religião de matriz africana são extensos e imensos, são no Brasil todo, em todos os lugares do Brasil. E acredito que até fora do Brasil, porque também temos pessoas que cultuam lá fora. Só que, assim, o diálogo é importantíssimo, porque é dialogando que se aprende a compreender um pouco a religião de cada um, e, acima de tudo, aprende-se a ter o respeito. Porque se alguém quer que seja respeitada a sua religião, também tem que respeitar a religião do seu próximo ou a pessoa ao seu lado. Quando não há essa compreensão e essa aceitação de compreensão, fica muito difícil, aliás, ter um diálogo. Agora, o diálogo está aí para isso. O diálogo é para fazer mudança, para transformar, para compreender, e, acima de tudo, mostrar que, assim como se quer o respeito, para si, tem que respeitar o próximo e alguém está ao seu lado. Não importa qual seja o crédulo, o importante é se respeitar e compreender a fé de cada um. Com certeza, com certeza. O senhor também comentou para a gente, Pai Togum, sobre o combate ao racismo, que, de alguma maneira, está ligado também ao combate à intolerância religiosa. E a gente, pelo menos eu, tenho essa impressão, e me corrija se alguém estiver errado, o Brasil vive um momento, ou já sempre viveu, de racismo estrutural, que tem explicação histórica. Não é muito difícil entender que um país que teve o maior fluxo de escravos da história da humanidade tenha isso, como traz isso aí, essa herança, para você, para os dias de hoje. Só que a gente fala em racismo estrutural, racismo institucional, só que a gente nunca consegue colocar o dedo ali. Dentro das instituições, Pai Togum, e como uma possível liderança política ali, onde que o senhor começaria alguma mudança? Onde que o senhor acha que, olha, precisa ter uma atenção naquela instituição ali, naquele lado ali da sociedade, naquilo ali, para a gente poder transformar esse sentimento antirracista em algo mais prático? Bom, como eu já disse, primeiro, começando pela escola. Após a escola, a coisa de ter a cúpula de união com as demais religiões, principalmente em orientações em lugares públicos, para que as pessoas entendam que, não importa qual seja a cor, ou a raça, ou a religião da pessoa, as pessoas têm que ter respeito acima de tudo, porque não existe ninguém melhor do que ninguém, somos todos iguais, e somos todos filhos do grande Criador. Para isso, a gente tem que batalhar acima de tudo, e mostrar às pessoas que, querer ofender alguém pela cor, ou por a pessoa ser bonita, feia, não importa qual seja a pessoa em si, se é gorda, se é bonita, se é feia, não importa. Acho que todos têm a sua beleza, têm a sua ciência, a sua sabedoria, todos têm a luz, a bênção de Deus. E, assim, acima de tudo, o respeito, o respeito, porque se não tiver o respeito com as pessoas, como é que vai ficar? Como que fica? Você acaba se tornando uma guerra, uma guerra gigantesca, já há. Então, estamos na hora de levantar a bandeira da paz, a bandeira branca da paz, e, acima de tudo, mostrar para essas pessoas que o respeito, não importa a quem quer que seja, ou qual que seja a denominação religiosa, é importantíssimo para um Brasil, para um mundo melhor. Porque, se a gente não fizermos isso agora, estamos tendo a chance, daqui a pouco o mundo vai ter uma guerra, como é lá fora, no Iraque e em outros países. Então, vamos à luta, vamos batalhar para uma união de paz, um encontro de paz e união. É, acima de tudo, respeitando, não só o crédito, mas as pessoas em si. Não importa qual seja. Porque o racismo é tão grande, porque não é só... O racismo tem aquela coisa do racismo contra a pessoa, contra o negro, tem... Os negros também, tem algumas pessoas, tem que ser dito, que também tem a coisa do racismo com o branco, mas por causa da colonização, e por orientações errôneas, eu digo assim. Mas está na hora de terminar, acabar isso. Então, o meu ponto-chave de trabalho é esse. A orientação não só nas escolas, como acredito também que tem que ter isso em todos os setores, para uma diminuição, ou tentar diminuir, essa coisa do preconceito e o racismo. Não, concordo plenamente. E é muito engraçado, o senhor falou em guerra, a gente às vezes vê as pessoas brigando, gritando com coisa que a gente... Com outra pessoa que está do lado dela, às vezes, é vizinho, e elas falam em guerra. A linguagem está beligerante, muita gente falando em guerra, 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 guerra contra quem, você fica vendo. Contra o outro que está do seu lado, que vai na padaria com você, que vai brigar. É muito estranho, como algumas pessoas estão se enclausurando em alguns mundos ali, criando um inimigo externo, quando a gente está tudo junto. Mas, Pai Togum, a gente está indo para o final aqui, como eu disse, a gente faz umas coisas, a nossa entrevista, nosso papo é rápido, e a gente faz agora algumas perguntinhas, bate-bola, assim, para a gente saber algumas coisas, né, de quem a gente está conversando, nossos pré-candidatos. Então, uma perguntinha aqui vai, se o senhor vai para uma ilha deserta, o senhor pode levar dois álbuns de música, quais que o senhor levaria? Se eu vou para uma ilha deserta? Dois álbuns de música. Dois só. O senhor vai ficar um bom tempo ouvindo só esses dois álbuns. Quais álbuns o senhor levaria? Quais discos o senhor levaria? Aquele que é de meu gosto, de agrado, e aquilo que me liga ao meu interior, o meu interior, que é a espiritualidade, o meu culto. Porque para mim poder passar algo bom para alguém, eu tenho que sentir e ter dentro de mim para poder transmitir. Com certeza. Aliás, eu gosto muito de música, é uma coisa a se falar, né, a ligação entre as religiões, entre um bando que eu não blei, música é muito forte, né, é uma coisa que tem uma coisa muito legal. Então, o samba, não só o samba, né, mas toda a origem da música que vem lá do século XIX, vem aqui. Então, é uma coisa a se notar também, né, como a gente, como tem essa brasilidade aí, que a gente tem que olhar e reconhecer que é nosso, né, nessa cultura toda. Se o senhor for um filme, qual que o senhor te recomendaria? um filme para recomendar? Deixa eu ver aqui um filme. Essas perguntas são difíceis, a gente acha que a gente nunca tem um, né? Não, não é que é tão difícil, é para recordar assim, né? É. Tá aí, vou dizer um que eu acredito que é para mim, né? Acho que o melhor, um filme bom de se ver é a história de Chico Xavier. Legal. Porque é uma pessoa que foi um poço de humildade e se as pessoas prestarem atenção em cada detalhe, em cada momento do filme, vão passar, ter um olhar diferente, o meu ponto de vista, né? Só se a pessoa deixar assistir por assistir, aí não vai entender e compreender nada. É um filme que fez muito sucesso, aliás. Um filme que, olha, não dá para falar que nosso cinema brasileiro não faz filme de sucesso, viu? As pessoas precisam valorizar bastante nossa rede, porque esse realmente eu vi, minha família viu, é muito legal. Um bairro em São Paulo, se o senhor pudesse recomendar um bairro em São Paulo que o senhor gosta e por que o senhor gosta? Só um? Não, sim. Um bairro que eu gosto em São Paulo. Um bairro em São Paulo. Bom, acho que vai ser, acredito que todos gostam, né? Paulista, Avenida Paulista, que é um local de encontro entre pessoas de várias etnias. É verdade. É verdade. Já tive o privilégio de morar ali nos meus primeiros anos em São Paulo, porque eu sou do interior, por isso que eu falo assim, e ali é um dos melhores lugares mesmo. Não tem lugar melhor, é mais diverso ali. E, Pai Togum, a gente sempre termina nossas perguntas aqui, nosso papo, com uma pergunta, mesma pergunta para todo mundo. Por que a política? Por que da política? Porque nós vivemos uma política dia a dia, todos os dias. A partir do momento que nós temos pessoas que concordam, discordam da sua forma de pensar e agir, já é uma política. e a partida de adentrar no campo político, de fato, é em prol de ajudar a melhorar o Brasil em todos os sentidos. São Paulo, com a saúde, educação, em prol das pessoas idosas, que eu vejo muita coisa, aqui em casa, eu tenho cuidado muito com as pessoas idosas. e o idoso tem um olhar, temos que ter um olhar diferente para os idosos. Porque, para você ter uma ideia, tem muitas pessoas que não têm noção. Nós temos várias UBS, várias unidades de saúde em São Paulo. E você sabia que são pouquíssimas as unidades de saúde que têm geriatra? E eu acho um absurdo, por exemplo, uma pessoa idosa tem que passar com geriatra e ele mora, tipo, vamos dizer, mora no bairro do Jabaquara. E para ele poder ter uma consulta com geriatra, ele é mandado para outro bairro. E aí, é bem distante, porque tem muitos bairros que não têm geriatria nos postos de saúde. Acho que isso aí tem que colocar mais geriatra para trabalhar em postos, ou pelo menos mais próximo. É justamente o paciente que pode se locomover menos. Isso, porque tem muitos idosos que têm dificuldade para localização ou para se locomover. Esse foi um dos motivos que também me fez adentrar para a política. Eu gosto de pensar que a política é necessária porque, como o senhor falou, tem discordância. Nunca vai ninguém concordar com todo mundo. É impossível. Sim, claro. E essa discordância ou é resolvida na base da violência, na violência ou moral ou psicológica, ou na base da política. Não tem como. E a política é justamente discordar e chegar no meio termo e olhar um para o outro e falar assim, tá bom para você? Tá bom. Tá bom para mim também. Fora disso, é porrada, como diz um amigo meu, né? Sim, com certeza. Inadmissível. Mas, Pai Togum, muito, muito obrigado pelo papo, pelas suas, pelas lições aqui, por esclarecer, né, a gente a respeito de um assunto que precisa, de fato, ser esclarecido. Acho que o senhor disse de ter um preconceito, de o pessoal achar que isso é religião, demoníaca, religião de outra coisa, de outro mundo. é uma realidade, é vivido, dá para ver, como você fala com as pessoas, a gente ouve, e acho que é só com o trabalho de pessoas que nem o senhor que é possível vencer esse preconceito, conhecer através aí do diálogo e da paz que o senhor defende com tanto carinho, tanto amor. Eu que agradeço imensamente que Deus o abençoe, aí eu vou deixar só uma palavrinha, como eu sempre digo sempre, se alguém te perguntar qual é a verdadeira e a melhor religião, né, religião, eu penso, a minha forma de pensar é a seguinte, não existe religião certa, não existe religião correta ou boa. A boa religião é aquela que te faz encontrar consigo próprio e com o Criador, que te faça, te faça bem e te faça-se um bem que você possa transmitir a quem te procura e a quem quer ouvir uma palavra sua ou um conselho. Então, tudo que se liga a Deus e que te faça se sentir bem na sua fé é a religião certa, então você não pode julgar a religião alheia. Amém, tá certo, concordo, em gênero, número e grau. Grato. Muito obrigado, viu, espero que a gente se fale mais vezes e apareça no nosso canal aqui. Eu é que agradecer, é um imenso prazer. Tá ótimo. Muito obrigado, um ótimo final de terça-feira, né? Que Deus o abençoe. Agradecido imensamente. Gratidão. o senhor também. Obrigado, um forte abraço a todos aí. Até mais. Até mais, até mais. Bom, gente, vamos finalizando aqui o papo com o Pai Togum, deixar gravado aqui no Instagram do PDT da Capital. quem quiser recomendar pro pessoal ver, ver depois de novo, fica à vontade, recomendar, pegar o link, a gente vai deixar ali gravado. Obrigado, um abraço pra todo mundo.